Vamos ver, vamos ver a matéria que eu fui gravar lá na Roda Gigante de São Paulo. Vamos lá, vou colocar pra vocês agora. Vamos lá, taca aí, taca aí. E hoje eu saí aqui dos estúdios virtuais pra gente conhecer agora um pouco da Roda Gigante que inaugurou aqui em São Paulo. Vamos, quero mostrar pra vocês. Mais de 91 metros de altura. Será que ela é legal assim? É o Roupi Hari? Não, é a Roda Gigante daqui da Marginal do Pinheiro, Zana. Já tá girando, hein? Será que é pra ser gente? Aí eu tava explicando que eu cheguei e enfrentei uma puta de uma fila, fila do cacete, até que o pessoal, de repente, olha só, a roda muito alta aí, altíssima, 91 metros de altura, até que o pessoal falou que o ar-condicionado quebrou e a previsão era mais de uma hora. Então eu resolvi ir embora, né? Olha a altura aí da Roda Gigante aí, eu fui lá. É um passeio que vale mais ou menos a tela. Três horas na fila, o ar-condicionado quebrou. E a previsão de volta? Sem previsão. Não dá, vou embora. Eu volto depois, tchau. Só que aí, o mais legal foi que eu encontrei um youtuber que a gente fez amizade. Quando eu fui embora, passaram-se uns dois minutinhos, o pessoal avisou, olha, voltou a funcionar, vai funcionar. Cara, aí o cara foi correndo atrás de mim avisar, Elber, voltou a funcionar. Eu tava quase indo embora, depois que o ar-condicionado tinha dado aquela pifada. Quando o meu amigo Renan, do canal, partiu Rangor. Partiu Rangor. Rango com amor. Se inscrevam lá, galera. Ele me chamou de volta aqui, olha só como a gente encontra pessoas bacanas que vai conhecendo, né? Eu tava indo embora. Aí o Renan e a, desculpa, a Mayara, do canal Partiu Rangor, vão correndo atrás de mim. Elber, liberou. E agora... Sem metros raros. Sem metros raros. Olha lá, liberou a roda, hein? Mas no final eu e ele tá meio acabadinho também. Agora a gente vai andar na roda gigante. Vamos ver o que vai acontecer lá dessa coisa. Não, vai ser coisa boa, pelo amor de Deus. Coisa boa. Olha o tamanho do pneu aí, ó. O pneu que faz a roda girar aí, ó. Enorme aí, ó. Aí tá uma puta de uma fila aí, mas aí deu certo. Olha aí, ó. Tinha a turma aí. E aí, liberou pra gente entrar na cabine, ó. Ih, chegou a hora. Agora a gente vai entrar na cabine aqui, hein? Olha só. Caramba, animada! Cabem oito pessoas na cabine. São pessoas aleatórias. 91 metros de altura. Olha como tá isso aqui, Brasil! O cara, quando vai subindo, dá um frio na barriga. Mas sobe muito devagarzinho, viu? Sobe muito devagar. Até aí as imagens. Olha o cachorrinho aí. O cachorrinho ficou com medo. O cachorrinho ficou com medo. Ô, Ana, olha. No início deu um pouquinho, viu? Mas depois... Depois foi de boa. Mas quando a gente vai pensar que ele ainda vai subir na ponta... Ó, nesse momento acho que é uma das pontas mais altas. Porque não vai chegar a ponta mais alta da roda gigante. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. E chegamos aos 91 metros de roda. Ó, mais louco mesmo. Olha o peguinheiro. Tá aí, ó. Esse é o ponto mais alto da roda gigante, ó. Ele sobe pra fora da... Da redoma, né? Terrível. Ô, Ivan, não pode não, viu? Mas se você fechar o VIP lá, o cabine VIP lá... Você ganha champanhe. Tá aí, esse foi o meu passeio de hoje. Mas... Mas foi bom. É a vez que a gente tá mostrando aí. Dois recadinhos rápidos só pra avisar pra você. E você também pode me seguir lá na Twitch TV. Fazendo live às segundas, às terças e aos sábados. Tá muito bacana. Tá um movimento legal. Me segue lá também. Vai ser bem legal conversar com você por lá. Ah, peraí. Tá sabendo também? Eu tô com um servidor lá no Discord. Acesse aí o link que tá aqui na descrição. E faça parte aí da comunidade que tá crescendo. Lá tem vários canais. Vídeos pra você se divertir. Você também pode saber aqui em primeira mão. Quando eu for lançar vídeo no canal no YouTube. É só entrar lá no servidor nosso do Discord. O link tá aí, na descrição. Espero que vocês tenham gostado deste pequeno vídeo. Inscreva-se no canal. Dá a curtida. Compartilha o vídeo. Ative o sininho pra saber das novidades. E o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí. Clique aí. Compartilhe o vídeo. Vai ser legal dividir essas informações com vocês. E também o que você não gostou. Pode escrever aí que eu leio tudo. Tá bom? Desconectando em 3, 2, 1. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho